A respeito da área do escritório Décio Freire Advogados que mais tem crescido, eu gostaria de dizer que temos, pelo fato de termos 21 departamentos altamente especializados, a interação entre eles faz muita diferença e acaba que cresçam em conjunto. Dentro desse espírito, o que nós podemos dizer é que a área que mais cresce é de contencioso estratégico, aquela realmente grandes questões e grandes questões estratégicas que muitas vezes demandam inclusive o envolvimento de mais de uma especialidade ou várias especialidades. Em relação aos planos para o segundo semestre e para 2025, a ideia é investir muito em inovação, que nós temos um departamento muito forte de inovação, muito em tecnologia e muito fortemente nessa área de contencioso estratégico que envolve, aí sim, como disse, diversas especialidades, mas que atuam de forma integrada e coordenada diretamente pelos diretores, pelos chefes de departamento. Nós temos, só para finalizar, uma área de energia que nós temos realmente investido muito nessa área de energia e energias renováveis, sobretudo. O motivo específico, eu vejo, primeiro, existem grandes questões em debate no país. Obviamente que o desenvolvimento nacional, da própria economia nacional, ela gera demandas do ponto de vista estratégico muito emblemáticas. E como nós temos essa interação entre áreas e especialidades, essa área realmente tem crescido muito e é coordenada diretamente por mim. Legenda Adriana Zanotto